São recorrentes os assaltos no bairro do Geniparana e os bandidos têm levado de tudo. Roubam fios, pedestres e arrombam casas. Nenhuma igreja localizada no bairro foi poupada. Em um mês os bandidos assaltaram duas vezes a mesma igreja. Os bandidos levaram as grades e só não conseguiram invadir o local porque havia um reforço na proteção pela parte de dentro. O jeito então foi comprar uma nova grade. Tentando arrebentar o portão para entrar não conseguiram porque Deus não permitiu. Entortaram os ferroios, mas graças a Deus que não entraram. Hoje na verdade nem grade nem mais segurança. A situação fica ainda mais complicada pela falta de infraestrutura em muitas ruas do Geniparana como esta, a rua Caraú, o que traz dificuldade para as viaturas transitarem pela via. E quando chove a situação fica ainda pior. Cheia de buraco, as pessoas correm risco até de ter um acidente. Devia ser tanto buraco e essa rua ente porque vem água da Cidade Olímpica, da Vila Geniparana e termina encontrando tudinho aqui nessa rua. A situação se tornou insuportável. Os moradores não aguentam mais viver sem as mínimas condições de segurança. Estamos a mercer. Só Jesus para nos salvar, nos proteger porque a autoridade não está dando conta ou descaso, não sei o que está acontecendo.